O tema é específico, mas de extrema importância. Conhecer as leis que regem a terra é fundamental para a viabilidade de qualquer empreendimento rural. O livro Como Salvar a Minha Terra, de André Pirajá, trata desses assuntos. Voltamos com a Márcia Benevenuto. É isso mesmo, Caio. De pouco adianta ou de nada adianta o produtor rural, proprietário de terras, conhecer de genética, de máquinas de gestão, se ele não entender o que impacta, em termos de legislação, a propriedade, o terreno, e depois de ter todo esse conhecimento, essa formação, investimentos, ele não ter a garantia da posse da terra, por exemplo. Quem vem contar mais sobre isso para a gente é o André Pirajá, que é advogado especialista em direito do agro. Bem-vindo, André. Olá, Márcia. Obrigado. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é uma honra. E essa introdução, esse é realmente o motivo que te levou a produzir essa obra? Existe muito risco para o produtor rural, para o proprietário das terras? Quando eu sentei para escrever o livro, a primeira coisa que eu pensei foi produtor rural... Eu sou produtor rural, viu, pessoal? Terceira geração de produtor rural. Convivo com o produtor rural em casa. E o produtor rural, ele gosta de ler sobre o que impacta a sua fazenda, do ponto de vista de produtividade. O foco é sempre produtividade. E quando eu estava naquele momento, no briefing de escrever o livro, eu falei assim, tá, mas de que adianta ter produtividade na sua área se você não conhece o que pode impactar o seu direito de propriedade? Então, essa mentalidade, eu falei assim, bom, acho que uma função minha como advogado, filho, neto de produtor seria assim, bom, pai, vô, o que eu ensinei para vocês, agora eu preciso replicar para outros produtores no Brasil, porque é uma missão. O agroalimenta o mundo. E o que eu puder fazer para ajudar os demais é a minha função social como advogada. Hoje, quais são as principais questões inerentes desse sistema todo que rege o direito de propriedade, o direito rural, no caso? São dois principais temas. O primeiro tema, acredito eu, que seja a perpetuação da atividade rural. Ou seja, nós estamos falando de sucessão. Eu, como terceiro, vamos dizer, terceira geração de produtor rural, como que isso vai se passando de pais para filhos, para as netos? Então, esse é o primeiro ponto, é a perpetuação da atividade rural. O segundo ponto seria envolvendo o próprio direito de propriedade. E aí entra questões como desapropriação de terras, invasões de fazendas, extrações ilegais de madeira. Tudo isso acaba impactando um pouco o direito de propriedade e traz riscos ao produtor rural que ele precisa conhecer. Quem nunca ouviu falar da função social da propriedade? Então, são coisas como essa que eu resolvi trazer um pouco mais de informação para que o produtor saiba o que ele precisa fazer para salvaguardar o seu direito. E como você dividiu o livro? Como estão contempladas as matérias? O livro é mais dividido basicamente o seguinte. Nós temos uma introdução sobre quem é o agro brasileiro. A primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a nossa atividade para poder defendê-la. Então, a gente acaba trazendo algumas estatísticas, quem é o agro, mostrando o quão impacta no Brasil. Depois, nós entramos na atividade do produtor. É melhor operacionalizar pessoa física ou jurídica? Eu brinco que é um grande dilema do produtor rural, se ele vai atuar na pessoa física ou jurídica. Então, não existe receita fácil. É conhecer cada operação. E é essa informação que eu tinha que passar. Além das interações do produtor rural com outras pessoas. Seja no arrendamento rural, parceria rural. Os contratos de compra e venda para entrega futura, seja de grãos, podem ser feitos também na pecuária. E aí tem o planejamento sucessório, as questões envolvendo desapropriação. E além de questões, vamos dizer assim, que ainda não foram solucionadas pelos tribunais do ponto de vista do planejamento se der errado. Vamos assim dizer. Então, a sua relação do produtor com funcionários, ela não foi abordada no livro, uma questão trabalhista, porque se tornaria daí muito ampla. Nós já estamos falando de 250 páginas. Eu confesso para os produtores rurais que estão nos assistindo, que fique tranquilo. É como se estivesse lendo uma revista. Tem gráfico, tem figuras, entre outras coisas. É uma leitura gostosa. Onde estará disponibilizado esse conteúdo? O conteúdo hoje está para reserva. Quem tiver interesse, acesse www.manualdoprodutorrural.com.br. Vai estar disponível no site, deixe seu nome e e-mail, que assim que começarem as vendas, vocês serão informados dos locais, valores, enfim. Está certo, então. André, muito obrigada por sua participação aqui. Obrigada também por compilar todas as informações importantes para disponibilizar em forma de livro. No 7 de outubro, eu desejo sucesso. Muito obrigado. Obrigado novamente pela participação no programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança�니다. Legenda Adriana Zanotto